Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver chegando, já fala um oi. Eu vou esperar um pouquinho para o pessoal chegar, porque as notificações, infelizmente, demoram um pouco, né? Vou arrumar aqui um pouquinho, para vocês verem também o meu aquário. Maria, oi, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, Cristina, oi, boa noite. Aqui é a Cris de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Que legal, Cris. Boa noite para você, Maria. Sou de São Luís, Maranhão. Bem longe, né, Maria? Creuza, boa noite. Roseli, boa noite. Raimunda, boa noite, minha querida, tudo bem? É, hoje eu não estou muito bem, não. É, Lúcia, de Paraná. Boa noite. Boa noite, Paraná. Que lugar de Paraná? É, Maria, sim. Que bom. Ai, muda. Sou de São Paulo. Que legal. Eu também sou de São Paulo. Cida, eu sou de Salvador, Bahia. Ê, Salvador. Bahia. Raimunda. Ah, mas vai ficar com fé em Deus. Ah, com certeza, né? Vou sim. Maria, boa noite. Porangatu, Goiás. Ê, Goiás. Nossa, conheço bastante gente de Goiás. Roseli Pinheiro. Sou do Rio de Janeiro. Ê, Rio de Janeiro. Conheço o Rio de Janeiro. Adriana, sou do Rio de Janeiro. Eita, Rio. Todo mundo aqui, a maioria do Rio de Janeiro. Clarissa. Damásio Pereira de Joinville. Santa Catarina. Ê, Santa Catarina. Santa Catarina. Ê, eu lembro do frio. É, Lúcia, milhares para você. Nova Esperança. Paraná. Ah, que legal. Nova Esperança. Creuza. Rio de Janeiro. Ê, Rio de Janeiro. Dina, Recife. Ê, Recife. Nossa, difícil de vir pessoas do Recife aqui no meu canal. Nisses. Saúde, querida. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Ê, eu não sei porque aqui não tem Páscoa. Tem os ovos para vender nas lojas brasileiras, né? Mas eu não compro ovos de Páscoa do Brasil, porque além de ser caro, eu desacostumei a comer o chocolate do Brasil. Eu não consigo mais comer o chocolate do Brasil. Incrível, né? É, Kari. Paraná. Ê, Paraná. Saudades de Paraná. Alessandra. Fazenda Santo Antônio, município de Gurinhatã, Minas Gerais. Nossa, nunca ouvi falar. Olha que legal, Minas. Nisses, sou de São... Sou de Paulista, Pernambuco. Aqui em São Luís, Maranhão, nunca fica frio. É. Eu já imagino o calor daí, viu? Saludos desde México, Lobinha. Um gusto. Salud... Saludarte, hermosa. Benciones. Benciones. E, Buenas... E, Buenas... Buenas tardes? Buenas notias. Eu nunca sei. Tânia, de... E eu ia ler, mas ela apagou. É, deu mensagem retratada. Eu ia ler. Justo agora que eu ia ler. É. É... Geisa. Geisa. Êêê! Boa noite, lindinha. Beijos enormes pra você. Nossa, faz tempo que eu não via você. Você sumiu. Por que você sumiu? Hum... Vou ficar triste, hein? É... Fortaleza aqui. Nossa. Fortaleza, tudo de bom. Êêê! Calorzinho bom. Mesmo chovendo, tava quente. Eu sei como é que é Fortaleza. Eu já fiquei aí em Fortaleza três meses. Três meses. Três meses e meio, mais ou menos. Né? Eu sei que é muito calor. Calor. E a noite também é calor. Nossa. Não sei como vocês aguentam. Ateliê. Boa noite, querida. Boa noite. Viviane. Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Eu conheço o Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Beijão, queridona. Obrigada, viu? É Tânia. Primavera do Leste. Nossa, que legal. Nunca vi uma pessoa desse lugar. É Cleide, Anápolis. Que legal, Anápolis. De Goiás também. É Tânia. São Paulo, ameceu chovendo, mas continua calor. É que agora é época, né? De chuva. Aqui também. Aqui é época de... Peraí. Deixa eu ver como é que fala em português. É... É Tufão. Tá vindo um e o dois. Tá lá embaixo ainda. Só que aqui já começa a ficar meio nublado, né? Aí, às vezes, sai sol. Aí fica nublado, chove. Porque esses Tufões faz chover. Depois, de repente, ele desvia. Aí para a chuva. Nossa. Ou senão ele passa pegando tudo, né? Essa época é assim, né? Então, meninas. Já que vocês estão aqui. Já deixa meu like. Se vocês não é inscrito no meu canal. Se inscreva. Compartilhem. Clica no sininho. Para receber minhas notificações. Eu posto vídeo diariamente. E hoje eu ia fazer um crochê. Mas eu tô tão triste. Tô tão triste. Porque hoje seria um dia que eu teria que ficar feliz. Né? Porque eu tenho muitas lembranças desse dia. Aqui hoje é dia 14 de abril. Né? Agora já são 8h55 da manhã. E eu vou falar um resumo. No dia 14 de abril de 1916, nesse dia, nascia o meu pai. Né? Aqui no Japão. Na província de Kobe. Uns anos atrás, eu acho que eu tava com... Acho que 23 ou 24. 24 anos por aí. Uma coisa assim. Eu não lembro o ano exatamente. Que deu um terremoto muito forte. Né? E destruiu essa cidade que meu pai nasceu. Logicamente que depois eles construíram tudo novamente. Né? E eu acho que muita gente deve lembrar desse acontecimento. Porque eu tava no Brasil. Eu vi. Eu fiquei assim, apavorada. Né? Pelo que eu vi. Né? E... Bom, enfim. Esse dia era pra ser feliz. Porque eu tenho muitas lembranças. Porque quando chegava no aniversário dele, eu ia lá puxar a orelha dele. E ele morreu muito cedo. Ele morreu... É... Quando eu estava com 12 anos. Faltava um mês e seis dias pra completar 13 anos. Ele morreu em setembro. E é muito triste pra mim esse dia. E eu não consigo. Ontem eu não tava com a cabeça. Né? Porque eu já comecei a pensar. Ontem eu tava com a cabeça... Não sei. Eu não tava conseguindo fazer o crochê. Eu tava tentando gravar e eu errava. 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 Assim. Um atrás do outro. Aí eu peguei e falei... Sabe de uma coisa? Eu vou começar a fazer a amostra e deixar a amostra pronta. Né? Porque quando eu gravar, pelo menos as amostras já tá tudo pronta. Né? Então vai ser mais rápido pra mim. Quer dizer, em parte. É... Aí eu fiz isso. Ontem. Aí hoje eu peguei até o novelo pra fazer. Eu ia fazer com outro novelo. Hoje, não ia fazer com a lãzinha. Ia fazer com esse. Ia fazer um ponto. Eu não consegui. Eu falei, não vai dar. Não vai dar. Já tinha até separado tudo aí. Né? As coisas. Mas eu fiquei aqui. Né? Lembrando, lembrando, lembrando das coisas. Tenho muitas lembranças boas. Né? Do meu pai. E eu era muito apegada. E ele era o homem que eu mais amava na minha vida. Né? Antes de... Né? Eu ter meu filho. Antes de ter o Fernando e tal. Era minha paixão. Meu pai. Né? Era meu herói. Meu tudo. Então, a perda dele foi repentina. Né? É... E... Eu não consegui. Eu não consegui entender. Porque Deus tinha levado ele. E aquilo ficou corroendo a minha cabeça. Né? E acabei ficando com essa bendita depressão. Eu rezava todos os dias pra ele me levar pra junto dele. Era assim. Era só tristeza, tristeza, tristeza. Né? Eu não parava de chorar. Eu fiquei anos e anos e anos chorando. Eu não conseguia parar de chorar. Né? E... Quando caiu a minha ficha, né? Eu perdi até namorado por causa disso. Porque eu vivia chorando. Eu vivia chorando. Eu ia... Passava de frente pra um cemitério. Tchau. Você está atrasado hoje, hein? Vai logo. Eu passava na frente do cemitério e comecei a chorar. Eu ia visitar, né? É... Eu chorava. Eu lembrava alguma coisa, assim, um momento eu chorava. Então, era assim. E aí, eu lembro que eu sempre sentava. Eu ia num parque. Tanto o parque da climação como o do Ibirapuera. Eu ia no parque, sentava sozinha. E começava a chorar e rezando pra ele me levar. Eu fazia isso todos os dias. Todos os dias. Eu ficava rezando. A primeira coisa que eu fazia era rezar pra ele me levar. Né? E... Bom, enfim. Então, hoje, eu sem condições de... Sabe? Ter cabeça pra vir aqui. E... Online. Fazer um crochê. Por mais que seja fácil. Eu tava fazendo uma... Um pontinho agora, pouco. Pra terminar, né? Eu falei. Eu vou terminar aqui. Né? Aí, eu já vou fazer pras meninas. Uma carreirinha... É... Um ponto fantasia de duas carreiras intercaladas, né? Tal. Então, eu seria muito fácil de fazer. Eu já tava até bolando como eu vou fazer. Pra ensinar melhor. Uma carreira e tal. Pra ficar mais fácil. Pra não ficar lá contando. Um, dois, três. Tal. Eu deixei separado tudo. Eu falei assim. É um ponto antigo. É... É um ponto que muita gente conhece. Sim. Mas eu nunca fiz. E eu sempre tive vontade. De fazer ele. Né? O gráfico tava horrível pra ver. Né? Mas eu consegui fazer. E eu nunca tinha feito ele. Aí, eu imaginei. Fazendo uma blusa pra mim, com ele. Um dia eu vou fazer. Né? E vou ensinar as meninas a fazer uma blusa com esse ponto e tal. E eu fiquei imaginando essas coisas, assim. Quer dizer, coisas boas pra tirar essa tristeza, né? Mas não deu. Não deu certo, não. Aí, eu cheguei a pegar e falei. Hum... Não dá. Aí, eu fiquei aqui pensando, pensando. E só fiquei com um pensamento, né? No meu pai. Hoje, eu estaria lá. Dando umas puxadas de orelha nele, né? Contando. Um, dois, três, quatro. Ia contar pra caramba, né? As orelhas dele ia ficar inchadas, né? Porque... Contar mais de cem, né? Não seria fácil. Ai, ai. Mas é isso. Né? São coisas que acontecem. Coisas que a gente não admite. Acaba a gente ficando mal, né? E sendo que... Não deveria estar assim, né? Deveria ser um dia até feliz pelas lembranças boas que eu... Que eu tenho dele, né? É... Aí, eu usando essa manguete... Aí, eu lembrei até de uma vez... Quando a gente morava no litoral. Em Cananeias, né? Quando eu tinha quatro anos, eu fui morar lá. Eu lembro da casa até hoje. Eu lembro do menino vendendo RAM. Que eu não podia ver. Que eu saia correndo. Falava, eu quero, eu quero. Pera aí. Ou senão, eu falava, espera aí. Que eu vou perguntar se a minha irmã, meu pai quer, né? Nossa. Tudo de bom. Muito gostoso. E era baratinho. Ele vendia no saquinho, assim. Ele já era pesado de um quilo, né? E ele vendia sempre. Passava ali na rua, já... Né? Erguei a mão pra ele. Nem sabia se meu pai queria ou não. Mas eu erguei a mão, né? Aí, lá tinha muita mutuca, né? Aquelas mutuquinhas miseráveis. Que eu tenho as manchinhas. Essas manchas eram feridas. Né? Essas manchinhas que eu tenho aqui. Eu tenho no... Em tudo. Em tudo que é lugar, eu tenho. Nas pernas também. Então, meu pai enfaixava. Ele fazia, né? A limpeza, né? Passava oxigenada, e tá, 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 não sei o quê. E me enfaixava. Os dois braços. Eu ficava com os dois braços enfaixados. A minha irmã, ela ia me visitar. Ela ia visitar a gente, né? Porque ela morava em São Paulo, na época, com a minha tia. Ela ia visitar nas férias da escola. Aí, ela me chamava de múmia. Ela me chamava de múmia. Porque eu ficava com os dois bracinhos, assim. Porque se ele deixasse, assim, aberto, eu ia lá e coçava. Por isso que ficou marca. Porque as feridas eram enormes. E eu tenho alergia à picada de inseto. Aí, eu coçava, 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 né? E não aguentava. E aquilo coçava demais. Eu arrancava a pele, fazia ferida, né? Nossa, eu tenho várias marcas no corpo por causa disso. Meu irmãozinho também. Coitado, era nós dois que sofria bastante por causa disso. Ai, 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 gente. Era uma comédia, né? É, Dina Lima. Tu mora onde, Lovinha? Eu moro aqui, atualmente, no Japão. Dezenove anos faz que eu moro aqui. É, Josselma, oi. Rita, oi. Boa noite pra vocês. E é isso. Poxa, realmente existem datas que nos remetem à lembrança dos nossos entes queridos, né? Não tem como esquecer. A dor, um dia, vai embora. Depois, dando lugar à saudade. É, mas eu acho que a dor não passa, não. Não passa. Porque até hoje, eu penso nele várias vezes no dia, né? Não só nele, como na minha mãe. Eu sempre tô lembrando, né? Da minha mãe. Ontem mesmo eu tava lembrando da minha mãe. E eu tava rindo, porque eu fiz um vídeo, eu fiz vídeo pro outro canal lá. E lá, eu tava lendo uma matéria, que eu acho que algumas pessoas viram, né? Chegou a ver lá. Eu tava lendo uma matéria sobre mágoa. Aí, na hora que eu vou falar sobre a matéria, eu tô falando sobre a matéria, mas eu tô lembrando de outras coisas e acabo falando. Então, tem lembranças lá da minha mãe, da minha irmã, do meu pai, né? E tal. Então, eu fiz em cinco partes. Sendo que era pra eu fazer, pelo menos, em três partes. Porque, pra eu terminar de ler lá, tal, e falar alguma coisinha. Não, eu fui falando coisas que eu lembrava. Aí, ficou longo. Aí, ficou em cinco partes. Então, se vocês quiserem, né? Dá uma olhadinha. Eu postei na comunidade, aí no canal. Então, na página inicial, você vai na página inicial. Comunidade tem lá, né? A primeira parte. A segunda parte. E eu tenho que fazer outro vídeo também, respondendo uma pessoa que foi a Luzia, que perguntou se eu perdoei minha irmã, né? Então, eu vou estar fazendo esse vídeo, né? Respondendo ela. Aí, vocês vão ficar sabendo, né? Ai, ai. É Freud, né? Joselma, moro no Leme, São Paulo. Eu não conheço o bairro, mas São Paulo, eu conheço. Dina, tem tendo, mocinha. Eu fiquei assim no dia 1 do 4. Completou 22 anos da morte da minha mãe. E sempre uns dias antes, fico meio perdida. E no dia, fico muito mal. Não consigo sair da cama. Dina, dia 1º de abril, era aniversário do meu avô. Meu avô. Ele morreu de câncer no pulmão. É. E eu vi ele morrendo. A minha irmã, eu vi que a minha irmã chegou, o médico saiu do quarto. Eu vi a lágrima escorrendo do médico. Porque o médico era amigo da família. E ele foi lá ver como meu avô estava. E aí, eu olhando pro meu avô, ele já tava ficando com uma cor diferente. Minha irmã chegou correndo, né? E ela pegou, se agachou, ela chamando. Vou, vou, vou. Fala comigo, né? Aí, ela coloca a cabeça no peito dele. E ela escuta a última batida. Né? Aí, ela pegou, ela se assustou. Ela falou, não, não. Aí, ela começou, vou, vou, vou. Acorda, 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 acorda. Mas, já não tinha mais como. E o médico, eu vi ele saindo. Quando eu vi ele saindo, eu vi a lágrima caindo. Né? Então, eu sabia que o meu avô já, ele ia partir aquele dia. Uma semana depois, eu perdi meu pai. Então, é complicado, né? É muito complicado. É muito triste. É muito ruim. Então, eu lembro do dia primeiro, que é aniversário do meu avô. Dia 14, do meu pai, aniversário do meu pai. E dia 30 de abril, desse mês mesmo, aniversário da minha mãe. Então, é bem difícil. Esse mês abril, aqui pra mim, é bem complicado. Né? E também, setembro, é muito difícil. E o meio do ano também é muito difícil. É tudo bem difícil. E desde o dia 5 do 4, a situação piorou. Porque foi o dia que perdi minha filha do coração pra Covid. Então, as datas são muito próximas. E fico com depressão. Só Deus. É complicado, né? É difícil, mas a gente tem que tentar fazer de tudo pra poder pensar em outras coisas, né? Então, o que eu vou fazer hoje? Se eu não fizer o crochê hoje, vou continuar fazendo as minhas amostras. E assistindo coisas divertidas, pra eu poder tirar esses pensamentos da minha cabeça. Vou ficar olhando lá meus peixinhos, né? Os filhotinhos que tá aqui, os... Se tem mais por aí, tá perdido por aí, os filhotinhos que nasceram esses dias. Vou ficar olhando minha planta, né? E vou... Sei lá o que que eu vou fazer. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar assim, né? Se não, como é que vai ficar? Vocês ficam sem crochê. Vocês não podem ficar sem crochê, né? Eu também não. Então, eu tenho que fazer de tudo pra que... Esses pensamentos ruins saiam da minha cabeça. JTS, oi! Boa noite pra você, Maria Helena. Boa noite, Lovinha. Boa noite. Dina, meu pai morreu olhando pra mim e chorando. Ele se foi no dia 22 do sete. Meu pai, meu herói. É, pai da gente é sempre o nosso herói, né? Faça isso ou fique aqui conversando com a gente. É, eu tenho que... Sabe? É ver o que que eu vou fazer, né? Lógico. Tem muita gente que... Não consegue lidar com isso. Como aconteceu comigo, né? Eu, criança, não entendia por que que ele tinha ido. Sendo que eu tinha visto ele dois dias atrás. Por que que ele tinha ido? Então, aquilo foi uma despedida. Porque ele viu todos os filhos. Né? Aí, ele ficou lá com a gente, algumas horas. Aí, todo mundo foi despedir dele. E chegou aquela renta lá de... Filho, né? Atrás dele. Aí, a gente falando tchau, tchau. Né? E a gente ia lá esperando ele até ele sumir, né? Mas só que ele entrou onde minha mãe tava. Minha mãe tinha um comércio e ele entrou lá. Aí, a gente falou assim, nossa, ele foi ver mamãe. Né? E eles eram separados. Desde quando eu tinha quatro anos. Eles separaram, né? Eu tinha três anos, quase quatro. Não lembro. Aí, ele entrou lá. Aí, eu falei... Aí, eu peguei, olhei assim e falei assim, nossa, ele vai falar com a mamãe, né? E tal. Aí, depois de ir lá, ele foi embora. E ele tava dormindo na casa do meu irmão. Então, ele tinha que subir uma rua, uma rua bem longa, né? Pra chegar lá na casa do meu irmão. Quer dizer, ele tava perto da gente, né? Só que ele tava dormindo lá. Aí, quando chegou de manhã, ele pegou e foi embora. E ele foi pro interior de São Paulo. Atibaia, né? Ele tava na casa de um amigo dele, porque eles estavam resolvendo um negócio de trabalho e não sei o quê, né? Aí, chegou a noite, ele se sentiu mal. Ele tava brincando com a filha do amigo dele. Aí, ele disse que deu uma dor de barriga nele, alguma coisa assim. Ele foi no banheiro, voltou e tava mal, né? Aí, ele falou pro amigo, ah, vou me deitar. Aí, chegou de madrugada, ele faleceu, né? Morreu dormindo. Aí, o amigo dele estranhou, porque normalmente ele acordava cedo. Ele era sempre o primeiro a acordar. Ele sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Ele acordava bem cedinho, né? A primeira coisa que ele pegava era o jornal. Ou ele ficava lá na mesa, assim, com o braço cruzado, com as perninhas cruzadas, pensando. Tomando um cafezinho. E aí, o amigo dele estranhou e bateu na porta, né? Bateu na porta, bateu na porta. Ele era conhecido como Paulo, né? Todo mundo chamava ele de Paulo, porque ninguém conseguia falar o nome dele em japonês. Então, ele falava Paulo. Senhor Paulo, Senhor Paulo, bateu na porta. Diz que ele abriu a porta. Meu pai tava ali, dormindo do jeito que ele sempre dormia. A mão cruzada no peito. E de barriga pra cima, assim, desse jeito. E aí, ele foi lá ver como é que ele tava. Ele já tinha falecido. Então, o que que ele fez? A primeira coisa, né? É resolver, né? Aquela situação. E correu pra São Paulo pra avisar. Né? Então, eu lembro que eu abri a porta. Eu abri a porta, ele falou assim, sua mãe está aí? Eu falei, sim. Aí, ela tava na cozinha. Aí, eu chamei ela. Ele, eu falei, entra, né? Tá? Ela foi, ele foi entrando. Aí, minha mãe pôs o pé na, na... Que tinha uma porta aí entre a cozinha e a sala. Ela colocou o pé ali na sala. Aí, ele pegou e falou. E eu tava assim, ó. Do lado. Eu levei aquele baque. Levei aquele baque. Aí, ele... Eu escutei a história inteira. Eu levei aquele baque. Aí, eu sei que eu saí correndo pra casa da minha irmã. Que ela morava no apartamento do lado. Fui lá e fui falar pro meu irmão. Meu irmão caçula. Eu falei... Aí, eu chorando, 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 chorando. E eu não conseguia falar. E ele falou, o que foi? O que foi? E eu chorando. E aí, eu falei pra ele. Né? O que tinha acontecido. Aí, ele levou um choque. Ele não chorava. Ele não fazia nada. Ele não falava nada. Tipo... Ele ficou assim, né? Parado. É... Ele tava com nove pra dez anos. Né? Ele tinha nove. É, ele tinha nove anos. Na época. E... Bom, enfim. Aí, começou. Daquele dia em diante, eu não parei mais de chorar. E... Pra cair a ficha. Minha ficha. Que ele tinha ido. Né? Partido pra sempre. E tal. Não sei o que. Levou muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Eu não... Não queria entender. Né? Então, foi por causa disso que acabei ficando ruim, né? Eu acho que se eu tivesse... Assim... Demorado um pouco. Mas... Não tanto. Eu acho que eu não teria ficado depressiva. E ninguém da minha família percebeu isso. Né? Porque... É como eu falava. Eu era invisível. Né? Eu era invisível. Quer dizer... As pessoas, quando me via, era só pra eu fazer alguma coisa. Mas... Pra... Fazer alguma coisa legal e tal. Eu era sempre invisível. Mas sempre pra, tipo... Pra varrer o chão. Pra cuidar da... Da sobrinha. Pra fazer isso. Pra fazer aquilo. Pra ir comprar pão. Pra não sei o que. Era sempre eu. Era sempre eu. Agora, tipo... Vamos passear e tal. Nunca me chamavam. Uma vez foi muita gente que eu fiquei em casa. Que eu fiquei assim, ó. Né? Fiquei cuidando da minha sobrinha. Porque o pessoal foi pro baile. Aí, depois, o pessoal foi pro cinema. E eu sempre ali. Eu nunca podia ir. Né? Por que que eu não podia ir? Porque eu não tinha idade. Porque o filme era proibido pra maior de 16 anos. 14 anos. E eu nunca podia ir. Quer dizer, eles não via um cinema. Falar assim, poxa, ela nunca foi no cinema, né? Então... Por que que a gente não acha um desenho legal que dê pra ela assistir? Né? No cinema. Não, mas é sempre assim. Eu ficava na minha, sabe? Eu ficava triste. Mas... Fazer o que, né? Eu não tinha idade pra isso. Nem pra ver o ET. Né? É... Benny. Benny. Boa noite, Benny. Tudo bem? Marli. Olá. Sempre lidei com as perdas. E já tive muitas ao longo dos meus 75 anos. Ai, com certeza. Procurando lembrar dos bons momentos. Tristezas, saudades, choros e risos. Fazem parte dessa nossa maravilhosa chamada vida. Pois é. Eu sei como é que é o Marli. Porque, olha só. Eu me ponho no lugar da minha mãe. Minha mãe, ela enterrou dois filhos. Ela enterrou dois ex-maridos. Né? Ela enterrou cunhado, primas. Quer dizer, todas aquelas pessoas que ela tanto gostava, né? E ela tava lá. Sempre lá, né? Então, é bem complicado. Ela perdeu o pai. Depois, uma semana depois, o ex-marido. Depois, logo em seguida, passou um tempo, perdeu o filho. Assim. Né? Um atrás do outro. Então, é complicado, né? Então, é Freud, né? É difícil, né? Ai, ai. É uma coisa que, tipo, né? Pode ser que melhore com o tempo, né? Pra isso que eu tô fazendo tratamento. Então, é ter paciência. É pensar positivo. Não negativo. É tentar, né? Não ficar triste. Mas, acontece que a gente, às vezes, não aguenta, né? A gente é, como eu falo, a gente é de carne e osso. A gente não é de ferro. E mesmo ferro, enferruja, né? E acaba se partindo. Mas, mesmo assim, né? Já poderia aguentar um pouquinho mais, né? Teria que ser aço, né? Aço. Tem que falar desse jeito. Então, nem que a gente possa de aço. Que aço é meio complicado pra quebrar. Ai, gente. Então, é isso. Né? Hoje eu vim, mas, né? É... Falar que eu não vou fazer o crochê hoje. Né? Mas, o crochê fica pra depois. Né? Mais tarde, vocês vão tá aí recebendo... É... Um pontinho que eu fiz. E eu quis fazer um ponto bem bonito pra postar bem no dia do aniversário do meu pai. Então, eu espero que vocês gostem. Mãe do João. Se não viver o luto, a gente sofre muito mais. É... É o que eu diga. É complicado, né? Sofre pra caramba mesmo. Porque eu da minha mãe, eu não consegui nem viver o luto dela. Não dava. Eu não podia. É tipo assim... Com todos os problemas acontecendo na época, né? Meu curso, o Fernando no hospital. E depois a minha mãe faleceu e tal. Então, eu não podia. Porque eu tinha prova pra fazer. Eu tinha o Fê pra cuidar. Né? Pra tá lá junto com ele. Então... Eu guardei o luto. Pra... Depois. Tipo, é... Tipo isso, né? Um mês depois, caiu a minha ficha. Aí veio aquela... Carga. Tudo em cima. De uma vez só. É... Ana, fique bem. Confio em você. Ah, com certeza. Eu... É como eu falo, né? Se a gente não fizer alguma coisa... Quem é que vai fazer? Né? Ninguém faz. Nem Deus não faz. Porque tem que ter o nosso esforço pra gente conseguir ter qualquer coisa, fazer qualquer coisa, né? Conseguir qualquer coisa. Então, depende muito só da gente, né? A gente melhorar. A gente quer melhorar. A gente quer se sentir bem. A gente quer ficar bem. A gente quer... Né? Em relação a tudo. A gente tem que se esforçar bastante. Né? Beni. Nossa, eu também tive uma vida depressiva. Pois também, pra muitas coisas, eu não era visto. É, às vezes a gente é invisível pras pessoas, né? É muito complicado, mas depois é aquele negócio. A gente fala, um dia eu vou crescer. Né? Um dia eu vou crescer e vai ser tudo diferente. E a gente se esforça pra isso. Então, é uma coisa que... Né? Como a Ana disse agora. Depende de você. Confio em você. Né? Que as coisas mudam. Né? Ana, você nos ajuda muito com o seu crochê. Obrigada. Obrigada, Ana. É, eu tento... É... Fazer de tudo pra... Continuar fazendo os pontinhos diferentes. Mesmo aqueles pontinhos que... É conhecido, né? Como... Mas tem muita gente que não sabe fazer, porque não sabe ler o gráfico. Ou o gráfico é muito ruim, que não dá pra ver nada. Ou quase nada. Né? Ou é porque tem algum problema ali. Né? E você não consegue fazer. E você vê muita gente fazendo e fala, poxa, me ensina. Ninguém ensina. Né? Ninguém ensina a fazer o pontinho, pelo menos. Né? Então, eu vou fazer também. Pontinhos que... É... Já fizeram. Eu vou fazer também. Porque eu quero aprender também. Porque eu não faço só pra vocês aprenderem, mas pra mim também. Aprender. Eu preciso aprender também, né? Porque se eu não aprender, como é que eu vou ensinar vocês? Eu tenho que aprender também. Então, é assim que a gente faz, né? A gente aprende e ensina. Aprende e ensina. Sempre assim, né? Dessa forma. Fica mais... É... Tipo, divertido, né? Pra todo mundo. Porque eu vou aprender e você vai aprender também. Junto comigo. A gente não pode ser egoísta. Coisa muito feia ser egoísta. É... É... Roseli. Perdi minha mãezinha no dia 23 de janeiro. Estou vivendo o luto, a ajuda de Deus. Vivendo um dia após o outro. É, Roseli. É difícil, né? Você perder uma gente assim tão querida. É bem complicado. Mas... Você tem que pensar. É... Fica triste, resolve. Então... Você sabe que você tem que seguir a vida sem ela. Né? Você vai ter que seguir a vida sem ela. Hoje eu já penso assim, sabe? É... Tipo... Vai lá, chora por uma semana e tal. Não sei o que, mas... É... Vai ficar triste. Vai lembrando. Vai lembrando das coisas todos os dias e tal. É... Tá? Mas uma hora você vai ter que seguir a sua vida sem ela. Então... Deixa guardada aquelas lembranças boas. Boas. Algumas... Mais ou menos. Algumas... Ruins. Mas deixa tudo ali guardadinho com você. Você lembra de vez em quando. Você... Começa a rir, né? Porque eu faço isso. Eu tô aqui crochetando. Tô lembrando, né? Das coisas que minha mãe fazia. E eu começo a rir. Né? Eu começo a rir. Cadê meu ocro? Hã? Eu falei... Qual... Aí eu falava assim... Qual ocro? Ocro. Né? Aí ela falava assim... Aquele que eu uso todo dia. Aí ela falava brava, né? Eu falava assim... Ah, é esse que tá em cima da sua cabeça? Tá ali, ó. Em cima da cabeça ela... Cadê meu óculos? E ela fez isso umas duas vezes. Eu olhei pra minha mãe e falei assim... Mamãe já tá ficando gaga? Já tá ficando gaga? Tem que levar uns croques na cabeça pra funcionar o cérebro? E a mãe dela era igualzinha. A mãe dela eu não conheci. Eu vi ela uma vez só. Né? A minha avó era a madraça da minha mãe. Mas aquela eu considerava como vó. Porque eu... Desde que eu nasci eu vi ela. Né? Como avó. Então era avó. Né? Agora a mãe da minha mãe, ela... Eu vi ela uma vez só. Nossa, era igualzinho. Gente do céu. Até na hora de tomar café com os dedinhos aqui levantados assim. Aí as duas lá tomando café. Eu falei, nossa! É igualzinho. Até minha irmã do lado falou assim... Nossa, é igualzinho, né? Falei, é igualzinho. Como pode? Deve ser parente, né? Ai, ó. A gente tem que... Seguir em frente. Né? Triste ou... De qualquer jeito que você tiver. Tem que seguir. Né? Não tem jeito. Não tem jeito. Aí você tem que pensar. É desse jeito que ela queria que eu ficasse? Não. Não é. Então, eu vou... Né? Tentar me esforçar um pouco. É ruim? É difícil? Você não tá acostumada a ficar sem ela ali. Mas... Você consegue, né? A gente tem que pensar assim. Que a gente consegue. Né? Beni. É... Me tornaram o patinho feio da casa. Hoje muitas querem parecer comigo. Hoje eu estou curada da depressão. Tá vendo, Beni? É, ué. É assim mesmo. É como a gente fala, né? É... As coisas mudam. Né? Um dia você é um nada. Amanhã você é tudo. Né? É bem isso. Beni. Passei por meus maus tratos na minha infância. Triste, mas superei. É, então. A gente cresce, né? A gente cresce. Né? E as pessoas esquecem disso. Né? Elas esquecem que um dia você vai crescer. E vai ser uma pessoa adulta como ela. E ela vai ser uma pessoa um pouco mais velha que você. E ela vai primeiro que você. Né? Eu sempre falava isso. Um dia eu vou crescer. Vou ser mais velha que eu. Hoje você está me batendo. Amanhã quem vai apanhar é você. Né? E eu falava isso. E eu falava assim. E você vai primeiro do que eu. Eu vou ter certeza. Pelas maldades que você está fazendo e tudo mais. Você vai primeiro do que eu. Né? Eu vou ficar. Eu falava assim. Quando pequeno. Eu não sei. Assim. Sabe? Meu pensamento era desse jeito. Né? As pessoas mais velhas iam primeiro. Sendo que não é assim, né? A gente não sabe quando a gente vai, né? Mas na minha cabeça era assim. Quando eu era pequena. Eu falava assim. Eu vou crescer. Hoje eu estou apanhando. Amanhã você vai apanhar. Né? Pode ter certeza. E você vai primeiro do que eu. Aí a pessoa ficava assim, né? Tipo. Né? É. Pode ser que sim. Pode ser que não. Né? Né? Como a pessoa já era bem mais crescida. Entendi é melhor do que as coisas do que eu, né? Eu não. Eu era simplesmente uma criança. Falando besteira ou não. Mas eu estava falando ali, né? É porque eu apanhava demais. Eu tenho marcas. Tenho marcas no corpo. De ter apanhado, né? E não só no corpo como na lembrança. Mas são coisas assim que eu lembro quando as pessoas fazem eu lembrar a situação. Às vezes eu vejo alguma coisa e aí eu lembro. É como eu falei, né? Aí eu lembro. E fora isso, eu não... Né? Não fico pensando nessas coisas de ruim que aconteceu comigo e tal. Eu lembro das coisas engraçadas. Porque eu adoro rir. Então eu lembro das coisas engraçadas. Né? Sempre. Tipo. Meu pai me ensinando a fazer dobraduras de papel. Fazer o cisne. Ele me ensinou duas vezes. Mas já bastou eu aprender. Né? Até hoje eu sei. Né? Não esqueci. Quando ele me... Ele ensinou eu a pintar. Ele falou, você tem que pintar assim, fazendo sombreado. Você tem que imaginar a luz de um lado. Né? E aqui atrás mais escuro e tal. Então você tem que pintar assim e tal. Né? Com lápis de cor. Porque eu era criança. Eu pintava assim. Né? Aí ele me ensinou. Você tem que pintar tudo num sentido só e tal. Se você começar assim, então tem que ser assim. Se for assim, tem que ser assim. E tal. E tal. Tá, 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 tá. Falando sempre, né? Essas coisas. Me ensinando essas coisas. E eu lembro do momento que a gente comprava manga, manga espada. Olha aquelas mangas com fiapo, sabe? Ai, peraí, tá passando no nariz. Aí ele de um lado da mesa e eu do outro. A gente pegava a manga, fazia assim e esporria tudo assim. A gente passava a língua lá e tava nós dois comendo manga daquele jeito. Era só nós dois que fazia isso. Ele fazia. Ele falava, amassa um pouquinho a manga, abre assim, chupa, né? Aí depois a gente fazia, cascava lá que nem banana e... Aí escorria. Aquele negócio a gente... Passava a língua lá e tava lá. Chupando os dedos e tudo mais. Ainda bem que aí a gente não fazia isso quando os outros estavam em casa. Porque os outros achavam nojento. E eu e ele fazendo isso. Então são lembranças que eu gosto de lembrar que é engraçado, né? Quando ele jogava baralho comigo, né? E eu tentava roubar ele, sabe? E às vezes ele deixava eu ganhar. Pra deixar eu feliz. Então eu lembro dessas coisas, né? Eu lembro dessas coisas assim. É muito engraçado. Ai, ai, ai. Dina, força a Deus. Força a Deus. Conforte o seu coração. Fique com Deus. Obrigada, Dina. Ana, bom dia, querida. Bom dia, Ana. Boa noite, Beni. Eu falava, eu vou virar pássaro. Vou voar pra longe daqui. E sair de casa pra trabalhar aos 12 anos da idade. Eu mandava todo o meu salário pra minha mãe. Aí eu também comecei a trabalhar com 12, né? Era bem complicado. Mas é porque, tipo, a minha mãe precisava, né? Aí ela pegou, olhou pra mim e falou, você vai ter que trabalhar. Eu levei aquele susto. Porque eu pensei, como é que eu vou trabalhar e estudar? Aí foi aí que eu tive que trabalhar. Olha só, como eu tava até falando pro Fernando isso daí. Eu trabalhava das 8 às 18 horas. Né? Estudava à noite. Das 7 às 11. Então, eu chegava, eu saía de casa cedinho. Ia trabalhar, tal, não sei o quê. Saía de lá às 6 horas. Saía voando. Não dava tempo de chegar em casa e jantar. Então, eu já ia direto. Pegar lá o metrô. Eu tinha que subir até São Joaquim. Aquela rua enorme, bem, né? Aquela subidona, né? Todo dia. Aí eu chegava lá morrendo. Chegava lá no metrô morrendo já. Suando pra caramba. Aí eu ia pra escola. Chegava ali na Vila Mariana. Eu descia. Ainda bem que a minha escola era quase perto, sim. Né? Era quase grudado com a estação. Aí eu estudava lá. Saía de lá 11 horas. Aí eu pegava o metrô, chegava em casa, quase meia-noite. Quase meia-noite. Aí é a hora que eu jantava, tomava banho e ia dormir, porque eu não tinha tempo mais de fazer mais nada. Seis e meia da manhã eu já tava acordando de novo. Quer dizer, eu tava exausta, mas eu tinha que fazer isso. Né? Era bem complicado. Bem, eu falava, eu vou virar pra... Ah, eu estejo ali. E, Ana, tudo de bom pra você. Você é muito especial pra nós. Todos nós. Obrigada, Ana. Então, eu vou indo também, porque eu preciso tomar meu café da manhã, que ainda não tomei. Agora é 9h42, né? E esse vídeo acabou ficando um pouco longo, eu acho. Eu acho nada, né? Olha lá. Quase uma hora no blá 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 falando. Então, mais tarde pra vocês. Amanhã, no caso, vai logo que vocês acordarem, vai ter um videozinho bem legal que eu postei. Que pra mim vai ser hoje, né? Espero que vocês gostem. É... Né? Bom. É isso. Viu? Uma boa noite pra você. Boa noite. Então, é isso, gente. Uma ótima noite pra vocês. Um bom descanso. Fica com Deus. E até a próxima. Ana, Jesus te ama muito. E nós também. Um excelente dia de vitórias pra vocês e sua família. Obrigada, Ana. Bora lá crochetar. Crochetar. Né? Vamos crochetar. Botar em nossa cabeça pra funcionar. Né? E coisas boas. Amanhã, eu tenho consulta com o psicólogo. Né? Ainda bem que é aqui em casa. Porque com esses tufões que tão passando, né? Tem um... Dois... Um... O número um e o número dois tá vindo. Né? Então... Graças a Deus eu não preciso sair de casa. Né? Ainda bem. Mas tá ventando bastante. Então, é isso, gente. Beijão. Fica com Deus. E até... Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.